Mas peraí, deixa eu entender. Ela disse que você pediu ajuda, que você estava passando um momento de necessidade. Entendi, mas vem cá, ela disse que você tinha combinado com ela de pagar essa peruca e acabou que você queimou a peruca. Por que que você fez isso? No primeiro dia, no primeiro momento, eu já me sentia estranha na casa dela, entendeu? Por que? Porque a casa dela é pequenininha e tudo sujo, entendeu? Tudo sujo e quando eu vi aquele aspecto eu passei mal. Eu perguntei, mano, como é que... Eu fiz várias perguntas e no mesmo tempo eu achei que eu estava ficando doida. Para me entender que eu estava me tendo uma confusão, que eu estava sendo roubada, que demora dias. Porque eu tento insistir que a pessoa que está ao meu lado ali é uma boa pessoa. Você acha que você então foi ludibriada pela boa lábia do Noronha, do Jesuí? Exatamente, entendeu? E o que acontece? Quando eu entrei na casa dela estava aquela bagunça toda. Eu não sei se você convidou uma pessoa para vir na sua casa. Aí você estava um pouco confusa. Exatamente. Portanto, você está pondendo um pouco, me ajudando as coisas. Eu não consigo pronunciar um pouco, porque eu estou um pouco nervosa. E aí o que acontece? Ela me ofereceu a peruca. De imediato eu passei mal, porque ela já botou a peruca, botou já um cordão de ouro. Aí tem um cordão de ouro aqui, você vai ter R$ 1.500, você vai ter papeles. E assim, no momento ela queria a lista. E eu falei, não, mano, eu não quero, eu não quero nada. Ela falou, não, mano, pode pegar. Eu falei, nossa. Aí eu falei, mulher, tu dá uma pintura. Tanto que ela me ligou no outro dia. Tanto que o apartamento era perto dela. Tanto que o apartamento que eu perdi era um local. Então, a semana foi horrível. Entendeu? Porque eu devia ter pegado no local bem. E aí o que acontece? Eu fui na cara dela. Tanto que ela não informa. Eu não sabia que ela não contava. Mas ela quis te sensualizar? Ela quis te sensualizar? Ela quis te sensualizar? Ela quis te sensualizar. Ela quis te sensualizar. E aí, chegando lá, ela estava pelada. Ela fica pelada o dia todo. Entendeu? Que ela me constrangeu. Porque eu não conheço ele. Entendeu? Eu conheci praticamente rapidamente. Eu falo assim, bicho, coloca uma roupa. Coloca uma roupa que eu não fabricassei. E toda hora pelada. Entendeu? E o que é que acontece? E assim... E quando ela fala que eu fui na casa dela, que eu tinha roupa... É mentira dela. Eu não tenho vergonha na casa. Porque eu vou pegar ela. Não vai ficar assim não, viu? Tá, mas é pra não ficar muito longa. Porque senão a gente perde o fio. Eu quero entender. Por que que você chegou a queimar a peruca? Houve um trato? Você comprou essa peruca, alugou? Por que que você fez isso? Eu fiz isso porque eu me senti tirada e extorquida. Porque eu comprei a peruca. Ok, tudo bem. Entendeu? Aí eu viajei pra outra cidade. Sim, entendeu? E assim... Eu entrei num grupo e do nada. Eu falei que a cadeira era suja. Entendeu? E eu falei que me deu vontade. Mesmo comprando a peruca. Mesmo pagando a peruca. Meio moderno e acertaram a proposta dela. Se ela fosse outra pessoa, ela deveria ter respondido. Havia que ela tinha mil pra receber. Entendeu? E assim ela podia ter respondido pra outra. Eu falei que a minha casa é sua, mas não tem nada dado pra eu mostrar. Sabe o que ela fez? Falaram um grupo falando... Ai, mas você veio aqui na minha casa. Comeram. Com o topiro campeado. Com papelada. Eu peguei com a vida. Não comprei não. Você que mentira. Então tudo isso que a gente vê na câmera, nos vídeos dela, é tudo mentira? Né? É tudo equipe. Ela não tem casa aqui. Entendeu? Pelo contrário. Ela era para ser colocada em bordo. Entendeu? Porque a gente foi para um restaurante contra a Pires. Entendeu? A Pires era minha amiga. De anos. Entendeu? Essa aqui estava de favor na casa. E a Azmi Pires. Entendeu? Em bordo ficou quase dois meses. Aí a Azmi Pires acompanhou ela no hospital e tudo. Tá. Mas aí já é outra pessoa que também agora não pode se defender. Como você está contando a tua versão. A Noronha também contou a versão dela. Isso. Desculpa, claro. E deixa eu te perguntar. Você pretende ajeitar essa situação? Entrar em contato com o Noronha e conversar? Como é que você vai deixar para lá isso mesmo? Se declarando eterna inimiga dele? Olha. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que quando uma pessoa tem mil euros para receber. Independente da função ou a conclusão nossa lá no grupo. Porque a vida dela é grupo. Ali eu não vivo em grupo. Eu não preciso de ajuda de grupo de seu ninguém. Entendeu? Ela poderia ter me ligado no privado. Né? Tem um plano. Desculpa que está baixo. Se quiser me pegar o comando. Pode vir aqui. Não tem da base. Mas também se quiser ficar. Foi uma discussão. Eu peço desculpa. Pode ficar. Não tem da base. Ficou tão bonita. Não é verdade. Quando ela falou isso. Eu falei. Eu vou embora. Eu vou te entregar ali algo. E ela sabia. Se eu me ligasse embora. Ela ia levar uma coisa. Não facilmente várias. Entendeu? O que que aconteceu? Ela me bloqueou. O WhatsApp não acendeu. Eu estava no giro. Entendeu? E se ela tivesse me respondido. Eu vou te falar. Se ela tivesse me respondido. Ter me desculpa. Falando que eu não entendi. Eu tinha de medias para levar mil euros. Porque eu ainda estava com mil euros. Na boca eu tinha um dia. Entendeu? Entendeu? Pelo contrário. Ela me bloqueou. Ela não respondeu a minha ligação. Eu me senti tirado. E pelo contrário. Para ela falar comigo. Para me falar com ele. Eu tenho que refalar com o grupo. Aí ela fica mandando a ficha me cobrar. E eu falei. Manda. Ela está juntando dinheiro. Uma vaquinha. Para repor o dinheiro da peruca. É isso. Que eu entendi. Aí o que acontece. Para me colocar como ridícula. Ela falou. Não. Não. Não sei. Tanto que lá no vídeo. Tem um vídeo dela falando aí. Que eu vi hoje esse vídeo. Entendeu? Falando que ela me deu a peruca. Eu estava passando necessidade. Não sei o que. É tudo mentira dela. Eu vi esse vídeo hoje. E ela disse. Eu não sei nem o que falar. Porque eu. A trampa no vídeo. Ela fala no vídeo. ela me acontece, a parede não queria me entregar, só que ela não precisa me entregar porque eu e a Lu vamos fazer uma maquinha, entendeu? E toda a senhora vai fazer, vai cagar. E depois que se passa, não é assim que você fez alguma coisa. Então, ela deveria se preocupar, já pra estar aqui, fazer complicidade, fazer complicidade, fazer maquiagem. Lá no lixo, que ela me maquia, ali não foi cobrado nada, né? Foi tudo desgraça. Ela vem com esse 718. Ah, porque você diz que ela usou da tua imagem pra fazer também um tutorial, né? Exatamente, exatamente. Exatamente, assim, a peruca nem valia mil euros, tanto que tem um ralo. Se você fizer lá no vídeo que eu queimei, eu mostro bem detalhado na frente, tem um ralo. Você viu que eu fiz a matéria, que eu joguei a matéria e tá sendo comentadíssima, visualizadíssima nas últimas horas lá no meu canal, no YouTube, eu fui Chico Tran. Você sabe, né? Eu vi esse vídeo e vi um vídeo dele também roubando a maricona dentro do apartamento lá no Rio de Janeiro. Isso tá bombando. Entendeu? E assim, eu me sinto magoada. E detalhe, eu jamais poderia falar que eu conheço esse tipo de pessoa, porque eu vi e vi o jeito dele no dia a dia. Fica pelado o dia todo e ainda encostou a meca em mim. Imagina o que ela não faz com outras pessoas. Então, foi por isso. Entendeu? Agora ela fica gritando que é forte, que é isso e aquilo. Você não controla. Vai pra cara da ficha, vai de praça e quer colocar a ficha aí, tá no meu nome. Entendi. Não me conhece. Eu vou matura. Paula, a tua versão é muito interessante, mas se não fica muito comprido, eu não vou conseguir contar essa história pras pessoas nos detalhes. Já, se você me der a permissão, eu te contato no zap, a gente conversa mais e você me conta outros detalhes. Pode ser também, não tem nada. Tá. Então, peraí um minuto, que essa história tá muito interessante. A gente tá adorando conhecer os dois lados da moeda. Obrigada por você ter me ligado e já, já eu entro em contato com você, se você me permitir, claro. Ah, sim, posso permitir, porque eu assisto um criminoso safado. E eu acho assim, Leandro, se você compra uma coisa, a pessoa te bloqueia, não te responde, você faria o quê? Jogava no lixo ou você fez esse o quê? A ligação passou pra procurar lixo. Eu tô em outra cidade. Ela me deixou nervosa. Queimei a peruca, me bloqueou, não é nem meu marido, morda. Pra me bloquear, não respondeu a minha ligação, tá falando romance? Ela é louca. Queimei a peruca e queimaria droga dentro. Eu não conheço, eu não conheço, gente. E dá mais quando ele apresentar uma pessoa dessa minha família pro professor que eu conheço. Tá vendo que ela fica pelada, encostou na pica nos outros. Eu dei pra uma bicha minha, uma bicha que é a bicha de Paola, ela pegou na tua bunda, ela não pegou na minha bunda, mas ela encostou na pica. Aí eu falei, ah, então quer dizer que a minha conta com a dona pegando na bunda? Então, eu só pergunto, a pessoa que conheci ela que já rodou com ela, ela fica pelada. Tem muitas outras coisas que eu vou querer te perguntar e vou querer saber dessa história. Já, já eu te contato e a gente conversa mais, tá bom? Um beijo, obrigada.